sala, tá? Aqui na minha sala eu vou usar sabão em pó, tá? Passar paninho aqui no chão, no chão, tá? Já botei água aqui no balde. Ó, botei água aqui no balde, sabão em pó e vou usar, gente, o meu chão isso aqui também, ó, o óleo, tá, gente? É bem cheiroso mesmo, tá? Ó, aqui na minha estante eu vou usar esse lustra móvel, tá? Que é muito cheiroso mesmo. Aí eu vou começar aqui, ó, tirando as coisas aqui da estante, pra mim começar a limpar aqui. Bota aqui nos comentários aqui pra mim saber de vocês, se vocês gostam de limpar a estante de vocês aí. Ó, eu já desocupei tudo na estante ali, tá? E agora eu vou começar a limpar aqui, tá? Tem muita poeira mesmo aqui, sabe, gente? Eu quase nem coloco muito tapete, caso disso, que levanta muita poeira mesmo, tá? Mas aí meu esposo colocou, mas eu, eu ultimamente eu não tô quase colocando muito não, gente. Bota aqui nos comentários aí, se vocês gostam de botar tapete. Eu acho lindo, tá, gente? Mas levanta muita poeira e eu tenho alergia, tá? E aí quase eu não gosto de usar tapete. Tô limpando aqui atrás também da divisão, né, gente? Que tem que tá sempre limpando também, né? Acaba acumulando também, é, poeirinha. Ó, já tô arrumando aqui, tá? A estante. Quase finalizando aqui. Meus amor, ó, ficaram, ficaram tudo armadinho, aquele esfio ali, é da divisão, tá? É uma extensão que eu coloco ali, tá? E aqui, ó, gente, ficou assim, tudo organizadinho, passei pano. E agora, gente, eu vou limpar esse sofá aqui também, que tá precisando. Esse chão também tá bem sujinho, tá, gente? Assim, de muita poeira, tá, gente? Tirei o tapete, mas hoje eu não vou lavar não, tá, gente? Talvez eu lavo só amanhã. Aí eu vou passar um paninho aqui nesse chão aqui. Ó, já tô levantando aqui a cortina, tá, gente? Pra dar mais claridade, tá? Que essa minha sala aqui fica muito escura, gente, com essa, essa tinta aqui que eu botei amarela, então fica escuro. E o tempo tá nublado aqui. Aí eu já começo aqui, gente, é varrendo tudo pra eu passar o paninho. Ó, vou passar pano agora, tá? Lembrando, tá, gente, que eu passo de duas a três panos aqui, tá? Pra ficar bem limpinho mesmo, tá? Mas aqui eu só tô mostrando uma vez só, tá, gente? Pra o vídeo não ficar muito longo, tá? E eu gosto de tá sempre arrastando os móveis, gente, pra limpar mesmo, tá? É assim que eu gosto de fazer aqui em casa, tá, gente? Porque choveu, então ficou tudo de lama. Gente, agora eu vou passar um paninho, tá? No meu sofá aqui. Eu vou usar esse uau e aqui tem um pouquinho de água, tá, gente? Aí, ó, vou aplicar aqui. Bem pouquinho, não é muito não. Ó, que seja uma dica também pra vocês, gente, nunca coloca os produtos direto no sofá de vocês, pra não danificar o sofá de vocês aí. Sempre mistura com água. É o que eu sempre faço aqui. E não boto muito encharcado não, tá, gente? Porque o tempo tá de chuva aqui, né? Então vai demorar a secar. Aí eu boto meio assim, semi-seco, né? Só mesmo pra tirar aquela poeirinha, né, gente? E tem que tá sempre higienizando também, né? Sofá, é onde que a gente tá sempre sentando, né? A gente vem da rua, então tem que higienizar tudo. É o que eu sempre faço aqui em casa, higienizo tudo. E agora, gente, eu vou limpar a minha máquina aqui, ó. Também tá com poeirinha. muita poeira mesmo, tá, gente? Tô usando o mesmo produtinho, tá, gente? Que eu usei no sofá. E essa minha porta aqui, gente, tá bem suja. Meus cachorros batem muito aqui na porta, tá? Aí tá tudo de lama, cima, gente? Porque meu quintal não... Meu quintal não é cimentado, é de barro. Aí você já viu, né, como que fica, né? Aí eu vou limpar aqui, tá? Ah, já limpei aqui, tá, gente? Ó, isso aqui é a marca do piso mesmo, em mancha também, tá? Ó, já limpei tudo, graças a Deus. Limpei o sofá, como vocês viram aí, tá? Deixei ali aquele banquinho ali, tá? Que a gente senta ali. E aqui eu já limpei também a máquina. Limpei esse sofá aqui também. Os dois sofás, né? Limpei a porta também, tá, gente? Ó, tá bem limpinho, tá? Gente, ó, meu quintal é de barro, como eu falei, ó. Tá bem limpinho, tava tudo aqui de lama, tá, gente? Limpei também a porta, tá, gente? Mas vocês me desculpem, não gravou, tá? Não tava gravando. Aí eu passei o paninho e utilizei também a escova de roupa, gente, pra limpar, tá? Então o restante tá tudo limpinho, tudo organizadinho, tá? E essa aqui é a visão da minha sala aqui, que eu gosto de manter tudo limpinho. Depois, gente, eu vou tirar aquela máquina ali, tá? Pra botar lá pra fora. Quando a gente tiver uma varanda, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aí. Aqui é o meu quintal, gente. Tirei aquelas madeiras todas dali, tá? Aí, gente, eu vou comprar barro pra colocar aqui, tá? Vai ficar uma coisa mais bonitinha, né? E aí eu tô pretendendo fazer uma varanda aqui. Aí dá pra eu botar minha máquina aqui, tá? E aqui tem encanação também, já pronta, gente, pra colocar a máquina. Ali tem um tubo aqui, tá? Aí aqui é onde que eu boto minha roupa, gente. Mas ali, ó, tá vendo? Ali tem tubo ali, tá? Pra descer a água da máquina. E essa aqui é a visão ainda do meu quintal, tá, gente? Eu vou fazer uma varanda aqui. Mas futuramente, né, gente? Por enquanto, eu tô botando minha roupa lá na varanda lá de cima. Né? E tô querendo tirar esses entulhos aqui também, gente. Que isso tá me incomodando, tá? Ó, na rua, gente, ó. Tá vendo? Gente, eu vim pra comprar o material da escola da minha filha, tá, gente? Aí eu tô caminhando um pouquinho, né? Pra não parar. Aí eu vou comprar uma coisinha lá pra ela, gente. Aí porque segunda-feira eu tenho essas aulas, né? Ó, acabei de chegar, tá? Com as comprinhas aqui. Aí eu vou tirar aqui da bolsa e vou mostrar pra vocês aí, tá? Só um minutinho. Ó, vou falar os... Comprei esses biscoitos, gente, pra... Pra merenda das minhas filhas, tá, gente? Comprei... Gente, eu vou falar o total no final, tá, gente? Que é bem melhor. Ó, comprei quatro biscoitos da Piraquê, tá? Esse aqui, gente, de morango, tá? Que é muito bom, tá? Eu comprei porque tava um preço acessível, tá, gente? E... Mas eu não tenho preferência, não, tá? Comprei dois de limão. Eu só comprei dois de limão, gente, porque minha filha gosta mais de morango. Aí eu comprei tor... 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 Tortinha, né? Aquelas tortinhas. Comprei três, tá? Dessa tortilha. Torquita, né, gente? É torquita, desculpa. Aí comprei três. Aí comprei esse aqui também, gente. É muito bom. Se vocês nunca comprou desse... Muito bom. Aí comprei oito, tá? Desse aqui. Olha, esse aqui, ó. Treloso, tá? Muito bom. Comprei também dois desse aqui, ó. De... Marca. De leite, tá, gente? Gente, eu tô bastante gripada, tá? Vocês me perdoem se eu tiver com a voz assim. Aí comprei desse aqui, ó. O que também, tá? Comprei dois, tá? Minha filha gostou bastante quando eu comprei desse. Comprei um achocolatado, tá? Foi nove reais. Aí comprei também a aveia. Pra gente... Pra colocar também na vitamina, tá? Aí comprei gelatina também pra sobremesa de abacaxi. Comprei esse aqui também, de abacaxi. Comprei dois repetidos, gente. Tem que prestar atenção. Comprei de uva. Aí comprei também suco também, gente, ó. De laranja. É tangerina, tá, gente? Perdoa. Tangerina, limão. Uva. E morango. Comprei esse sucrilho também, ó. Minhas filhas gostam. Aí comprei também coxa também, tá, gente? Tava bem baratinho, tá? Tava seis reais, tá, gente? Aí eu comprei. Foi um quilo e pouquinho, tá? Achei um preço bem acessível. Dez e noventa e um, né, gente? E a coxa tava bem bonita. Então, minhas pamprinhas de hoje, gente, foram essas daqui. Gastei aqui, gente. Foi setenta reais, tá? Foi só mesmo o lanche mesmo da minha filha da escola. Minhas duas filhas, tá, gente? E agora, gente, eu vou mostrar o caderno também que eu comprei, material, tá? Aí comprei pra minha filha mais velha, tá? Aí comprei esse caderno aqui com noventa e seis folha. É caderno de desenho, tá, gente? Aí eu comprei desse aqui pra ela. Como ela é já adolescente, então ela não gosta muito colorido, não. Ela gosta assim meio básico. Então, eu resolvi comprar um dessa cor aqui. Lembrando, gente, que eu não comprei pra minha filha mais nova, porque ela já tem, tá? Ela ganhou lá na escola. Aí depois eu mostro pra vocês no final. Olha, é bom, tá, esse caderno, tá? Capa duro, dura. Comprei esses lápis aqui, ó. Vem quatro lápis, gente. Estava bem baratinho. Comprei esse marca... Esse marca-texto. Comprei canetinha com vinte e quatro, gente. Nove reais, tá? Aí eu achei um preço até bom. Comprei caderno também pra ela. De quinze matérias, gente. Tava dezessete reais. Aí eu comprei assim uma cor neutra, tá? Que ela gosta assim, cor neutra. Aí eu comprei lápis de cor, né? Gente, eu não comprei pra minha filha mais nova. Olha só, gente. Ela ganhou tudo completo aqui, tá? Se vocês não viram esse vídeo aqui, gente, dá uma olhadinha aí, tá? Não vou mostrar cada item, não. Porque já tem vídeo gravado aqui. Então, eu sempre compro pras duas, tá, gente? Eu não faço diferença. Eu compro pras duas. Mas olha aqui. A escola deu tudo completo, tá, gente? Ó, tá? Deu completo pras crianças, tá? Minha filha da prefeitura, tá? Então, ó, tem bastante material aqui. Aí eu só vou comprar mochilinha pra ela, tá? E aí um estojo, tá, gente? Só isso mesmo, ó. Tá tudo aqui, tá? Tá pra ela, tá, gente? Ó, tá tudo aqui completo. Meus amores, eu vou fazer um bolo, tá, gente? Um bolo de chocolate. Vou fazer bem rapidinho aqui, ó. Dois ovos, tá? Dois ovos. Açúcar. Açúcar, gente, vai pela preferência de vocês aí, tá? Eu vou botar, ó, uma xícara de açúcar, tá, gente? Lembrando que já tá ficando de noite aqui. Por isso que eu tô fazendo bem rapidinho. Açúcar. Vocês vão precisar de... Vocês vão precisar de... Ó, vou botar uma xícara de óleo, tá? E vou mexer aí. Ó, vou mexer aqui até... Virar tipo uma massinha aqui, ó, tá? Minha filha quer comer bolo de... Bolo de chocolate, tá, gente? Gente... Aqui a gente ama chocolate, tá? Ó. O açúcar tá em pedra, tá, gente? É por isso que eu tô batendo aqui. Ó. Ó. Já misturei bem o açúcar aqui, tá? Pronto. E agora, gente, eu vou botar a farinha de trigo, sabe? Ó. Uma. Leite integral, tá, gente? Ó. O leite eu guardo... É uma xícara, tá, gente? Eu boto aos poucos, tá, gente? Eu nunca coloco leite tudo uma vez só, não. Eu vou olhando. Se precisar de mais, eu vou colocando, tá? Lembrando, gente, que uma dica também que eu falo pra vocês. Nunca bota ovo gelado. Se vocês for pra colocar manteiga também, não usa nada gelado pra fazer o bolo de vocês, tá, gente? Porque é uma dica aí também pra vocês, que às vezes o bolo de vocês pode não ficar bom com a disso, tá, gente? Temperatura ambiente. Ó o leite aqui. E vou mexendo aí. Eu guardo aquelas vasilhas redondas, tá, gente? Mas tá ocupada ali. Aí por isso que eu tô com a quadrada aqui. Ó, vou botando mais leite aqui. Vou botar tudo, tá? Eu guardo a outra vasilha, tá, gente? Que fica melhor pra mexer. Pera aí. E tá da vasilha, que eu gosto mais assim, ó. Vasilha redonda. É o mais fácil pra mexer. Ó. Ainda não botei o fermento, não, tá, gente? Vou botar ainda. Viu como já tá uma massa bonita, gente? Ó. Gente, a minha ring light tá querendo trocar a lâmpada, tá, gente? Aí por isso que vocês estão vendo a imagem assim, vocês me perdoam, tá, gente? Eu tive que botar o celular aqui da minha filha pra poder clarear aqui, pra vocês poderem ver melhor. Aqui, gente, eu vou botar uma pitada de sal, tá? Sempre que eu faço bolo, gente, eu sempre faço isso, tá? Uma pitada de sal. Pra quebrar o doce, tá, gente? Pra não ficar aquele bolo muito melado, gente. Eu não gosto, não. Gente, pensa... Tanta formiga aqui que o caso até. Ó, botei uma pitada de sal, tá? Gente, eu vou ensinar vocês um truque aqui, tá? Um truque não. Na verdade, é o que eu faço aqui, tá? Pro meu bolo ficar fofinho, gente, eu boto, ó, vinagre, tá? Bem pouquinho, tá, gente? Não é muito, tá? Deixa o bolo bem fofinho mesmo, ó. Ó, uma colher, tá, gente? Só isso. Ó. Aí eu mexo aqui, ó. Tá? Ele deixa o bolo bem mais leve, tá? E agora eu vou botar o fermento. Cadê o fermento, Daniela? Aqui. Agora eu vou botar o fermento, tá, gente? É uma tampinha, tá? Tá, gente? Tá essa sombra assim, ó. Deixa eu botar aqui em cima. Que aí não vai ficar aquela sombra pra vocês aí, ó. Um fermento bem cheio, ó. Uma tampinha de fermento bem cheio, tá? E agora, gente, ó. Vocês já deixam o forno de vocês pré-aquecendo. E vocês mexem bem devagarzinho aqui, ó. Tá? Só isso mesmo, tá? Olha que massa linda, gente. Eu amo bolo de chocolate. Do Gilmão, né? Aí eu vou untar aqui. E minha forma aqui, tá? Eu botei um pouquinho de manteiga. E uma colherzinha de farinha, tá, gente? De trigo, tá? Só isso mesmo. Aí eu vou botar aqui, ó. Olha que lindo, gente. A massa ficou, ó. Gente, eu já deixei o forno ali pré-aquecendo, tá? 35 graus, tá? Por favor, Daniele. Daniele. 35 graus, tá? 35 minutos, tá, gente? Lá no forno, tá? Mas vai depender do forno de vocês aí, gente. Vai olhando aí, tá? Pega um palitinho, né? Pra vocês verem aí. Se sair sequinha, porque tá bom. Pronto. Agora eu vou levar ao forno, tá? O forno lá já tá aquecendo. Vou levar ao forno e depois volto com vocês aí. Amor, olha que bolo lindo que ficou aqui, tá, gente? Olha. Que lindo. Aí eu vou esperar desenformar, tá, gente? Vou esperar esfriar, tá, gente? Espera aí uns 20 a 30 minutos até vocês sentirem que a forma de vocês tá fria, tá, gente? Pra não correr o risco de quebrar. Porque muitas das vezes eu já fiz isso, tá, gente? Dá aquela pressa e acabando quebrando o bolo, tá? Vou esperar e depois eu volto com vocês aí. Desenformei o bolo aqui, tá, gente? Deu uma quebrada aqui. Desse de uma pessoa que deu uma quebrada aqui. Mas, ó, ficou bom, tá? E aí eu preferi ficar essa parte aqui, gente, porque eu quero essa parte mais escurinha, tá, gente? Aí eu... Aqui, ó, tá bem fofinho. Gente, eu tô com a mão... Ó, aí ficou essa parte aqui, gente, que eu queria essa parte mais escurinha aqui, tá? O bolo. Tá bem fofinho mesmo, ó. Ó. Pra vocês verem. Tá bem fofinho, tá, gente? Aí eu fiz uma calda de chocolate, tá, gente? Mas aí eu não mostrei pra vocês porque aqui no nosso canal tem, tá? Fiz um brigadeiro mole, tá, gente? Aí eu vou colocar aqui. Aí vocês vão acompanhar aí. Gente, eu gosto do... Aí fiz um brigadeiro aqui mole, gente. Pera aí. Meu chefe dele. Aqui, ó. Fiz um brigadeiro mole e vou colocar aqui, tá, gente? Não ficou muito escuro, tá, gente? Porque eu não botei muito achocolatado, não, tá, gente? Ó. Eu não botei muito, não, porque pra não ficar muito doce, tá, gente? Eu não gosto nada de muito doce, tá? Aí por isso que vocês estão vendo assim. Aí minhas filhas também não gostam nada de muito doce, tá, gente? Porque é bom a gente evitar, né? Olha isso, gente. Que maravilha. Fiz nada assim muito certinho não, tá, gente? Porque não sou muito de saber... Não sei muito de decoração, não. Mas eu deixei assim bem caidinho, tá? Eu queria assim, gente. Esse bolo como ficou, gente. Que maravilha, tá? Dá pra vocês venderem também na casa de vocês aí, tá, gente? Ó, um bolo lindo, tá? Fiz nada certinho não pra vocês. Gente, se ficar tremido, vocês me perdoem, que eu tô segurando com uma mão e filmando com a outra. Ó isso, gente. Olha. Que maravilha desse bolo aqui, gente. Não sei se eu vou conseguir, né? Botei ali. Ó isso, gente. Olha que maravilha desse bolo aqui, tá, gente? Não sei se... Olha isso, gente. Que bolo é ele? Gente, olha esse bolo. Como que tá bem fofinho, tá? Amores, chegou a grande hora de provar esse bolo aqui, tá, gente? Ó. Ficou bem fofinho mesmo, ó. Ó isso, gente. Que maravilha do bolo, tá? Hummm. Ficou uma delícia. Faça na casa de vocês que vocês vão amar essa receitinha aí. Gastando pouco, econômico, prático e rapidinho. Dá pra vocês aproveitar aí. E o melhor de tudo, gente, dá pra vocês vender aí, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes. E com isso, vocês vão estar me ajudando. O nosso cantinho aqui crescer. E não se inscreva aqui no canal, pra vocês não perder nenhuma notificação dos vídeos aí. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.